O que aconteceu na Tailândia? Os meninos ficaram presos numa caverna. Vistos pela última vez há nove dias, os doze meninos e o técnico estão presos numa caverna alagada. Olá! Ali! São eles. Vocês estão em quantos? Treze. Treze? Todos vivos. Nós podemos sair agora? John, você está bem? Estou sim, me dê em só um minuto. Tá. Pronto. A gente consegue. Mais uma noite de violência. Alguns dizem que é apenas uma questão de tempo até a cidade implodia. Acho que acabamos por aqui. Não, vazem. Eu achei ele. O Samaritano. O Samaritano morreu 25 anos atrás. É o que dizem. Para algumas pessoas é tarde demais para consertar os danos que causaram. Ele está escondendo alguma coisa. Quero ele morto. O Samaritano morreu 25 anos atrás. O que você está fazendo? Eu pensei que você ia acertar. O meu back turno? Esse é o nosso um shot. Então, o que se, aqui, agora, nós esquecemos os rules? Eles não conseguem decidir se isso é real ou não. Nós conseguimos. Vamos! As coisas mudam bastante rápido. Ei, dá uma face. Oi? Acontece com todas nós. Ele já fez todas nós chorarmos antes. Vamos fazer alguma coisa depois da aula? O que é isso tudo? Isso é uma cerimônia. Para celebrar você. Por que me celebrar? Porque você é a nossa quarta. Eu já estava ficando preocupada. Eu estava passeando com as minhas amigas. Fomos longe demais. Isso tudo foi só o jogo para você? Lily. Não. Eu me sinto diferente. Cuidado. Tem muita gente estranha por aqui. As estranhas aqui somos nós. Olá, Alma. Eu sou Tom. É bom te conhecer. O que é isso? Seus olhos são como dois montanhos, em que eu vou descansar. Ele parece que você tem algo lefto para oferecer o Navy. O que é isso, eu não imagino. Com com tudo respeito, senhor, eu não sou um professor. Eu só quero manter a expectativa. O que é isso? Bom dia, aviadores. Esse é o seu capitão falando. Eu posso esperar para ver o que eles estão fazendo. Eu posso esperar para você assistir. Um, dois, três! Eu amo os gatos, eu amo os glamouros. Olá, designers. Bem-vindo para o MAKING THE CUT, Season 3. Nós temos 10 muito talentosos designers de todo mundo. Quem vai ser o próximo global de férias? MAKING THE CUT Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri